Não sei se é certo pra você E o amor vencer o tédio Por isso a hora é de vibrar Mas o romance tem remédio Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalhe Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalhe O amor é um descanso Quando a gente quer ir lá Não há perigo no mundo Que te impeça de chegar Caminhando sem receio Vou brincar no seu jardim De virada até suqueixo E rio amarelo De virada até suqueixo E rio amarelo Agora a hora é de vibrar Mas o romance tem remédio Vou viajar lá longe tem O coração de mais alguém Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalhe Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalhe O amor é um descanso Quando a gente quer ir lá Não há perigo no mundo Que te impeça de chegar Caminhando sem receio Vou brincar no seu jardim De virada até suqueixo E rio amarelo De virada até suqueixo E rio amarelo Agora a hora é de rio amarelo Agora a hora é de vibrar Mas o romance tem remédio Vou viajar lá longe tem O coração de mais alguém Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalhe Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalhe Agora a hora é de vibrar Agora a hora é de vibrar Mas o romance tem remédio Vou viajar lá longe tem O coração de mais alguém Vou viajar lá longe tem O coração de mais alguém Saí tem 이야기를 Que talvez pegue uma vez Que limite em o amor Na hora é de любовar Que talvez seja em mim Nunca imaks Me acelou Que talvez seja em Deus zelfabe Ganou Obrigado.